Para mim foi um orgulho grande pintar o bonde, que já é uma figura clássica da cidade, fazer essa união entre um trabalho mais moderno, com aspecto bem contemporâneo, juntar com o aspecto mais tradicional do bonde, e ainda mais seguindo essa temática de uma figura célebre, que nem o Pelé. O Pelé é uma das grandes referências que a cidade tem, e isso tem uma importância turística imensa. Nós já vínhamos homenageando o atleta do século com esse bonde, ele tinha uma customização que fazia alusão ao rei e ao seu museu, e agora nós tivemos essa iniciativa de modernizar essa homenagem, através do grafite, um grafite de qualidade, um grafite artístico, porque dessa forma nós, além de homenagearmos o rei, nós damos um ar de contemporaneidade à nossa linha turística de bondes. Legenda por Sônia Ruberti